Eu era um bosse naquela aldeia Tentando a mobília à mão, com o povo atrás de mim Gritando anda cá seu cabrão, tentando escapar vivo O meu corpo com pedras comia tudo isto porque Não paguei a conta da mercearia, nisto tudo fui agarrado E dei um grande espalho, um homem diz para mim Tu não pagaste a conta do talho, sim era a pura verdade Mas eu não fazia a mínima ideia, espancando-me o povo gritava Tu davas dinheiro a toda a aldeia Tive que pagar com o meu corpinho Fiquei aberto num instante A minha vida não é isto Eu vou para cá cheiro viajante A minha vida não é isto 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 O que é isso?